Como desenvolver habilidades nas pessoas com deficiência e de que maneira cada profissional pode trabalhar para a inclusão destas pessoas? Bom, a APAI de Paz Fundo, durante todo o dia de hoje, está promovendo um curso justamente sobre esse tema. E o nosso convidado aqui no estúdio é o terapeuta ocupacional Regis Nepomuceno, que veio de Chapecó especialmente para este curso. O palestrante Regis, seja muito bem-vindo ao PFTV, obrigada por aceitar o nosso convite. Você que tem bastante experiência nessa área, Regis, que desafios a inclusão ainda tem para vencer? O principal desafio da inclusão é acreditar na pessoa com deficiência. Nós temos desafios de estudar, de mais conhecimento, de busca de conhecimento, de busca de formação específica, mas o principal desafio é acreditar que a pessoa com deficiência pode. Como? Não sei. Da mesma forma que o outro? Talvez. Talvez sim, talvez não. Mas que pode. Vamos usar tecnologia para substituir coisas? Podemos. Vamos usar conhecimentos de físios, fonos, teós, psicólogos, psicopedagogos para aprimorar habilidades? Sim, mas eles podem. O quê? Tudo o que a gente conseguir, tudo aquilo que ele quiser. É muito importante, eu acho que o desafio que fica é a gente não deixar de encarar alguém que apesar da deficiência ser mais aparente, menos aparente, muito grave, mais leve, que aquilo é um ser humano. É um ser humano e tem vontades e de perguntar as vontades, descobrir os desejos e ir atrás. Você é terapeuta ocupacional, uma profissão não tão conhecida. É, a terapia ocupacional é uma profissão que muitas pessoas acham que existe graduação em fisioterapia, fonodiologia ou até mesmo medicina e depois faz a terapia ocupacional. E não, a terapia ocupacional é uma profissão regulamentada com o conselho, que é o CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e que é uma profissão de nível superior a nível de bacharelado e que o principal objetivo é promover independência e autonomia. Não importa se é social, no trabalho, inclusão escolar, não importa. A terapia ocupacional é uma profissão que ela favorece duas coisas básicas, que a pessoa faça, mesmo que de maneira diferente, tudo aquilo que ela quer ou tudo aquilo que ela precisa. Você falou aí em novas tecnologias, você acredita que elas vêm para auxiliar na inclusão destas pessoas? As novas tecnologias, em todas as áreas, elas vêm para contribuir e não para substituir, como muita gente acha. A tecnologia, a gente não precisa ter medo de tecnologia, por exemplo, de substituir a função do terapeuta ou do fisioterapeuta, não é nada disso. A tecnologia, ela vem para contribuir com o que a gente chama de funcionalidade, que é deixar a pessoa mais independente e, às vezes, com um aparelho, às vezes, com um computador, às vezes, até mesmo hoje, a gente tem, por exemplo, pessoas que conseguem escrever através do computador pelo movimento dos olhos e isso é fantástico porque abre um leque de possibilidades de trabalho, de comunicação social, de interação e de absolutamente tudo, inclusive de autonomia, que a gente precisa diferenciar um pouco da questão da autonomia para a independência, que eu posso até ter muita dificuldade para realizar as coisas, mas, a partir do momento que eu digo aquilo que eu quero fazer, já é um passo muito grande, mesmo que eu não consiga realizar e que alguém tenha que realizar para mim. Bom, você tem experiência, inclusive, internacional nessa área de inclusão e reabilitação. Regis, como está o Brasil no que se refere à inclusão em relação a outros países? Eu sempre costumo dizer que a lei de inclusão do Brasil, que é a lei brasileira de inclusão, que é muito nova, ela foi aprovada em 2015, começou a atuação dela em 2016, então, a gente fala de uma lei muito nova. Porém, a lei do Brasil é uma das melhores leis do mundo. O nosso desafio é colocar em prática tudo aquilo que garante essa lei. Como muitas das leis que existem. Como muitas das leis. Só para encerrar, Regis, que orientação e que mensagem de otimismo também e de conhecimento técnico você pode passar para famílias que têm em suas casas pessoas com deficiência intelectual e também múltipla? Que acreditem e que permitam vivências. Que acreditem que a vivência que é explorar o dia a dia, mesmo com coisas que possivelmente e que ele não consiga fazer, que explore e que deixe tentar, que tente antes de saber se vai conseguir ou não. E que não importe a maneira que vai fazer, desde que faça e tente. Que lindo, muitíssimo obrigada. Você se emociona, o teu olho brilha quando fala, é impossível não perceber. É preciso também amar o que se faz, não é, Regis? Sim. Com certeza. Obrigada. Muito obrigada. Bom trabalho para vocês. Obrigada.